A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Meu São Miguel Este cartel Este cartel Viva o Santo Cruzeiro! Viva o Saldo Mafiar! Viva! 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 É curador Ele vem cá para todos ajudar É curador Ele vem cá para todos ajudar Aí acabou o Criador Aí acabou o Criador Aí é capô, vitrador, aí é capô, cusadinho Seu sete flecha zero, seu sete flecha zero Seu sete flecha zero, seu sete flecha zero Aí é capô, vitrador, aí é capô, cusadinho É o balão do mar, aí é bem querido É o balão do mar, aí é bem querido Seu sete flechas errou, seu sete flechas errou Seu sete flechas errou, seu sete flechas errou É o curador, é o curador, ele vem cá para todos olhar Aí é caboclo virador, aí é caboclo saído Aí é caboclo virador, aí é caboclo saído Viva os sete flechas! Viva os caboclos! Viva! Viva a Copinambá! Viva a Copinambáxia! Viva! Viva a Copinambáxia! Viva a Copinambáxia! Viva a Copinambáxia! Viva a Copinambáxia! Bem naturalmente A menina de um mundo Que a menino se livrou Na escola eu estou No meu pai de amor É um velho de judeiro E eu me apresento É um velho de judeiro E eu me apresento Sou de raíros Com todos Olhem de judeiro Sou de raíros Com todos Olhem de judeiro Ser o iluminado Pelas forças do astral Ser o iluminado Pelas forças do astral Eluminando todos Olhem de judeiro Eluminando todos Olhem de judeiro Agora eu vou feliz O Santo Sacramentos Agora eu vou feliz O Santo Sacramentos Para eu me apresento Para eu me apresento Na luz do dia Amém Para eu me apresento Na luz do dia Amém O Santo Sacramentos 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 Eu quero defender o cliente da salvação do meu peito Aqui é azul, ele é o nosso céu Aqui é azul, ele é o nosso céu Nós estamos tendo um ação, nós estamos tendo um ação Nós estamos tendo um ação, nós estamos tendo um ação Eu quero defender o cliente da salvação do meu peito Eu quero defender o cliente da salvação do meu peito Vamos cantando, vamos cantando Eu quero defender o cliente da salvação do meu peito Eu quero defender o cliente da salvação do meu peito Vamos cantando Eu quero defender o cliente da salvação do meu peito Eu quero defender o cliente da salvação do meu peito Mãe é maravilhoso, meu Deus é o Senhor Mãe é o caminho, a força de antes Mãe é maravilhoso, meu Deus é o Senhor Glória a Deus, meu Deus é o Senhor Desde o pergosto do amor Mãe é o Senhor, meu Deus é o Senhor Mãe é o caminho, a força de antes Mãe é maravilhoso, meu Deus é o Senhor Mãe é o caminho, a força de antes Mãe é maravilhoso, meu Deus é o Senhor Viva o Chá da Verdade! Viva! Viva a liberdade do Santo Saibers! Viva! Viva a Fraternidade Caimão! Viva! Grande astro iluminado Eu me firmo neste astro Este frio encantado Grande astro iluminado Eu me firmo neste astro Este frio encantado Mãe é maravilhoso, meu Deus é o Senhor Mãe é oião, a força de antes Mãe é o dinheiro, a força de antes Mãe é o Senhor Amém. 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 Meu calma. Deixa chegar a essa hora. Vamos conquistar. Amém. 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 Nós já vamos fazer o encerramento para a gente aproveitar esse restinho de noite aí, ficar quietinho, descansando, tudo aqui mesmo. Agradeço imensamente Deus que nos alimenta e que nos dá força. E agradeço cada um de vocês, agradeço a mim, cada um de vocês. Nós estamos aqui, nós estamos cantando, nós estamos bailando, nós estamos em festa. Amém. 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 Amém.